Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 velho, muito bom mesmo, mano, muito bom mesmo, e deixa eu dar uma olhada aqui nele, caramba, ele já veio, ah, é um Bronzor, correto, beleza, vamos tacar aqui uma Pokébola nele, cara, e ver se dá pra capturar, porque, tem um Metangue ali, tem um Metangue ali, e aí, que gosto de tem aqui no Bronzor, tamo recuperando, tem um Rayquaza ali, é o Felipe voando, Rayquaza, olha aqui, mano, o Metangue, velho, esse Pokémon é quase impossível de capturar, galera, sério, nossa, velho, eu vou batalhar com ele, mano, eu vou batalhar com ele, mano, não, mano, vai ser complicado, velho, vai ser complicado, velho, vai ser muito complicado ali, velho, ô, caramba, beleza, Flame Charge aqui, ó, beleza, usei um ótimo ataque nele, porque nosso Pokémonzinho aqui também é forte, né, vamos falar a verdade que a Brakesen aqui não tá pra brincar, ô, e o jogo bugou, e o jogo bugou, nosso jogo bugou aqui, tá, vamos soltar um ataque aqui, beleza, beleza, e ele morreu, não, ele morreu, caramba, galera, vamos ver o seguinte, vamos conversar com o Felipe já que ele tá aqui, o que é isso, Felipe? E aí, mano? Você tá aqui no Miúma de Mês, então, pelo que eu posso perceber? Aham, você tem Mewtwo? Eu tenho, pô, eu capturei, eu tinha mais Mewtwo, na verdade, mas aí, a Equipe Rocket me roubou, ou o Inê, não sei, hein? É, acho que foi o Inê, hein? Você acha que foi o Inê? É, é safadinho. Então o que você quer, Felipe, que você me chamou aqui? Botain, eu vi que você tá aqui, e eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, pra começar quem quiser pergunta. O que? Calma aí. É, o Bruninho conseguiu o Diamante, mas tá, eu já conseguiu o Diamante faz muito tempo. Boa. O que eu queria saber é se você tem o Lucky Pixelmon. Cara, eu tenho, por quê? Porque eu tenho um negócio que pode vir assim, importante pras Lucky Pixelmon. Ah, é? Por quê? Eu não tenho Lucky Pixelmon. Ah, então você quer fazer uma, uma, de um tal útil é agradável, é isso? É, uma troca de powers, podemos. Ah, sim. Cara, eu... Peraí. Nossa, que susto, eu achei que tinha spawnado Pokémon naquele, 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 naquele hackzinho ali em cima, sabe? Bom, mas não spawnou não. Olha, é o seguinte, Felipe, então vamos fazer a mesma coisa. Vamos juntar nossos poderes aqui, o que você tem aí, mano? Ó, eu fiquei sabendo, na verdade, o inscrito comentou, ainda não testei, Botain. Que maçã do capiroto dá 100%. 100%? Aham. É verdade? Ih, rapaz, dá 100% mesmo. E tem umas maçãs normais também, ó. Mas isso aí, será que dá... Caramba, cara, como a gente tem essas coisas, hein? Eu ganhei em Lucky Block. Boa, Felpinho. Então é o seguinte... Ah, as maçãs normais não dá não. Aí, droga. Vamos tomar pra vocês as maçãs normais de volta. E, Felipe, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir as normais aqui, que Pokémon que vir do nosso gosto a gente captura, e é isso, né? Então a gente vai dividindo. Se vir um lendário do seu tipo, você pega. Se vir um lendário do meu... O que foi isso? Não sei também, mas, Botain, você tá forte? Ah, cara, eu tô evoluindo, porque depois que recuperaram e roubaram meus pokémons, eu fiquei muito abalado, sabe? Aham, roubaram os meus também, mas isso é muito no início. É aquela pokébola, a Poké Luck preta lá. Nossa, eu não vou abrir aquela pokébola nunca mais. Agora, Felipe, vamos começar a abrir o nosso? Aham. Mas antes, o que a galera tem que fazer nos dois vídeos? Deixar o like. Deixar o joinha. Então, vamos aqui, vamos. Olha aqui, Felipe, botei. Agora, você pode abrir. Você vai abrir essa. Dois, eu só roubo pra você, hein? Felpinho! Nossa, pera, 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 não, 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 não. Calma, calma. Ah, nossa, nossa. Vamos pegar o ferro lá embaixo, caramba. Genial, velho. Felp, nossa, eu não tinha pensado nisso. Já veio muito desse pra mim. Eu sei, eu roubei os negócios que você deixou pra trás. Ah, será que fui eu? Foi, acho que foi, tenho quase certeza. Eu peguei vários, velho. Nossa, abriu a água aí, velho. É, eu tampei já. Tá, então ó, vamos, peraí Calma aí, vamos abrir com cuidado essa Lucky Block também, né É, tão comigo aqui Peraí, 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 não abre não, abre não, vai que tem DNT Vai, abre agora, abre agora, isso é correndo, né Abre espaço pra você aí Batata, moça, batata Batata do azar nas Lucky Block, batata podre aí É, mas eu fiquei sabendo Que 99% de azar da sorte Alguma coisa assim Não sei não, essa analogia aí tá meio torta, hein É meio de elogia Me dá os ferros aí, rapaz Rapaz, vai ter muito mais sorte do que antes, mano Agora tá diferente Você pegou 4? Eu deixei, acho que eu deixei os meus lá embaixo, amigo Eu queria alumínio, na verdade Acho que você jogou aqui, na verdade Ah, eu peguei alumínio, cara, eu peguei alumínio Você jogou fora os ferros aqui, você não deixou embaixo Você tinha jogado aqui, ó Eu joguei fora Nossa, que mancada, eu joguei os ferros fora 5, 5 ferros Tem 5? Sim, é isso mesmo? Acho que é Bom, vamos lá, a gente pode botar mais só Eu botei só 30 nas Lucky Block aqui Nossa, eu botei 30 em cada uma, velho Fiz algum negócio, acho que era o bug pra mim Tá, vamos lá, vamos lá Se você conseguir 29 É, 29, 99 de sorte Dá mais sorte do que 100 É um bug do mod Tem como fazer isso? Tem como deixar 99, mas aí tem que misturar muito minério É estranho Cara, eu tô achando que de novo O mod tá bugado Deixa eu ver, ó Botei uma aqui Ó, vou abrir essa daqui, hein Só que a galera tem que deixar o joinha nos dois vídeos também De qualquer jeito, vamos lá Comentar o Pokémon que eu acho que vai vir, hein É, eu acho que vai vir um Mewtwo Ai, vamos ver um Onix Não é importante fazer nenhum de nós Show Cara, Onix, esse Onix aqui não serve pra nada, velho Falar bem a verdade pra você, mano Serve pra nada Consegui 90, velho Porém que o mod é meio bugado Eu acho que eu consigo fazer um negócio Calma aí Calma aí Deixa eu ver Eu vou fazer um teste Deixa eu ver se eu consigo botar 99 96 Consegui fazer 99, velho 99 dá muita sorte Muita sorte Pera aí, vou tentar, vou tentar, hein Vai Pá Nossa, vi um Venossaur, mano Ah, eu achei Mas pra nós não serve, pra nós não serve Pô, mas que droga, hein Pra nós não serve, mano Tá, eu vou abrir essa aqui Você vai abrir essa aqui de 100% Então, vai Você viu, Felpinho Nossa Senhora Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos ver qual que a gente pode usar aí Tô correndo, calma aí, tô correndo Pô, você ia usar qual tipo de Pokémon? Um voador? Ah, é meu voador É, pra mim não Nossa Cara, tem algum que é psíquico, mano? Não sei Acho que não Nossa, veio muito Pokémon agora que eu vi Isso aqui pro Inê seria uma arma, hein Qual? Esse Tarentar aqui Vou capturar Nossa, tocou o Master Ball nele, pelo amor de Deus Eu tenho mais um, relaxa Não, pelo amor Galera, como assim você tocou o Master Ball no Tarentar? É, o Inê vai, o Inê vai ir atrás Ah, mas esse Pokémon pro Inê, o Inê, ele vai conseguir uma hora esse Pokémon Ele spawna por aí Felipe, vem aqui, vamos pegar madeira, ó Tem um bioma aqui mais legal também, ó Vou te mostrar que talvez você consiga Pokémons que você goste Aliás, se quiser mais Braviar, eu tenho aqui, viu Fala a verdade E eu vou te dar uma recomendação de Pokémon, hein Altaria Altaria? Altaria É dragão e voador É, é bom Mas o Raikwaz é o melhor dragão voador que você tem Então, mas aí que tá O Altaria tem mega evolution, cara É, o que eu tava vendo Que comentaram no meu último vídeo que eu tenho É que o Meishu tá atrás de praticamente os mesmos Pokémons que eu Caramba, que isso? Nada a ver, sério? É porque ele é dragão, né? Ah, é parecido, né? Tem muito dragão voador bom Cara, eu tô ficando meio bugado Porque toda hora que eu boto pra botar sorte no negócio, não funciona Agora funcionou Tá, vou botar Tá, vou lá, vou lá Quero botar 99, hein 99 chances aqui pra esse daqui, Felipe Quer abrir isso aqui? Eu abro, eu abro Vai, abre aí Deixa na mão do pai Que? Não, não, não Não, 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 Felipe Não, não Isso não pode acontecer, cara Isso é uma coisa que não pode acontecer Ó, tem duas de 30% Vou deixar essa aí, vai Caramba, velho Que droga é essa? Isso que é o inseto, velho Eu nunca vi esse Pokémon Não, mano, não, Felipe Cara, eu vi o ruim Tá na sorte, né? Tá na sorte Abre esse daí Vai vir um Mewtwo agora Ô, tem boca de ferro aí, ô, inteligentão Ah, não Isso é Shulker, né? É, Shulker Eu não sei o que é Shulker É um negócio de... É um baú portátil É Caramba, que susto, mano Não, não veio nada ainda, Felipe Tô ficando triste Abre você Meu Deus, Felipe Caraca Oi, que isso? Peraí Esse Pokémon é psíquico? Não, não Eu não sei É Luna Tônico Não sei Rapaz Abre essa daqui Vai, Felipe Caraca, mano Caraca, Felipe O que foi isso, mano? Opa, opa, opa Miss Magnus Agora eu não sei se ele é psíquico, velho É, pela aparência é Ele é fantasma Você dá pra perceber Peraí Vou fazer uma pesquisa Pra Felipe Aguarda ele aí, Felipe Eu tô conversando com ele aqui Batendo papo Bate um papo com ele aí Que a gente vai saber se o Miss Magnus Realmente é da tipagem que a gente prefere Será que ele é? Nossa, mas ele é bonitão, né, velho? É bonito? Eu tô pensando em capturar pra namorar com ele Não, 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 não Felipe, não vai não, mano Não vai não, Felipe Não vai não Vamos dar uma olhada aqui Cara, eu nem vou gastar Pokébola Se não for do meu tipo, tá ligado? É, eu... Não, ele é só Ghost, velho Só fantasma? Nossa, Felipe, a gente se ferrou muito, cara Vou aproveitar e correr atrás de mais Lucky Block que seu mão, velho Acabou? Sim, velho, acabou Caramba, velho A gente se deu muito mal, velho Sério, velho Sério, mano Nossa, velho Eu achando que ia vir um bagulho da hora Bom, vamos ver o seguinte, Felipe No próximo vídeo a gente tenta fazer mais, hein O que você acha? Beleza Então é isso Eu vou encerrar meu vídeo por aqui Então encerra o seu, Felipão É nóis Fui É nóis Abertura Abertura